Todo mundo. Acabou, não tem conversa. O Fadu, você entrou nesse assunto já e eu acho que estava até anotado aqui que eu acho que é o assunto mais importante que tem pro Beast Tênis hoje. Arbitragem, cara. A gente sofre muito com arbitragem. Todo mundo sofre. Do profissional até o seu iniciante, né? Sim. Existe algum curso, alguma capacitação pra árbitro hoje dentro da federação ou não? Ainda não existe. Especificamente pro Beast Tênis, ainda não. Porque você não tem um curso de arbitragem para Beast Tênis, né? A regra é a mesma. Quem coordena o departamento de arbitragem da Federação Paulista é o nosso querido Richard King, né? O Ricardo Reis, o top máximo representante da ITF no mundo que, aliás, eu sugiro que vocês um dia conversem com ele pra ver se ele vem aqui. Aí ele dá aula de arbitragem. Eu não vou nem nem entrar no mérito de falar muito sobre isso, porque assim, eu obviamente conheço, também sou árbitro, mas assim o que que acontece? Você tem todo um rito que precisa ser seguido em relação aos cursos de arbitragem. Existe já uma conversa bastante adiantada dentro da Federação Paulista pra que, a partir desse ano de 2023, a gente comece a fazer módulos específicos do Beast Tênis, tá? Mais coligados com o tênis. Então, o cara precisa, ele vai fazer o curso de arbitragem de tênis e tem um módulo de Beast Tênis. Você não tem árbitro de Beast Tênis. Você tem árbitro da modalidade, certo? Modalidade tênis barra Beast Tênis. É uma especialização. Exatamente. Então, e aí, cara, as provas não são nada fáceis, tá? Então, não é você simplesmente pegar e ler a regra lá. Você tem a prova, você tem que fazer, você tem que... Prova prática, né? A Giovana, por exemplo, também é o White Bad nosso agora, que é... Giovana, um beijo pra você também. Parabéns a você e parabéns ao Vinícius pela conquista do White Bad, que foi agora no México, que eles viajaram pra lá pra poder... poder viajar e conseguir. O que é o White Bad, pra quem não sabe, Fadu? Só pra gente uma por cima, assim, mais ou menos. O White Bad, você... No caso do Vinícius, ele já é referee, né? Então, ele já está autorizado e capacitado pra poder fazer a mesa de um torneio. No caso, de Beach Tennis até BT 200 e pode ter autorização específica pra fazer um BT 400, tá? Como árbitro geral. Isso, como árbitro geral. Né? Então, você tem... E depois disso, você tem o Silver Bad e depois você sobe um pouquinho mais. porque dentro desse conceito da ITF é pra que você possa ter... Você vai fazendo esses módulos, você vai fazendo essa prova e essa prova ela não é ah, eu quero fazer. Tem. Não. Você tem que esperar a ITF promover essa prova. O Vinícius esperou, se eu não me equivoco, acho que uns dois ou quase três anos pra poder conseguir fazer. Ele já estava apto, mas ele teve que esperar aparecer a prova pra poder fazer. Isso também dificulta um pouquinho, né? Mas, dificulta, cara. Mas, assim, não tem o que fazer porque a entidade que organiza isso é a ITF, entendeu? Então, por exemplo, tudo que você tiver conectado com isso tem que seguir o rito, não tem muito o que fazer. Tem muitas pessoas no Brasil hoje capacitadas pra isso ou não? Olha, hoje você tem o Schneider, que é lá do Rio Grande do Sul, você tem o Dodô, o Adonai Pena, você tem o Vinícius Vieira, nós temos aqui em São Paulo o nosso Parada, né? Que é o Luiz Guilherme Parada, que é lá de Santos, e agora a Giovana também. São sete pessoas. O Parada e o Schneider, eles já estão um badge acima, já são silver. É o que faz os quatro centros no momento. Exatamente, e autorizados, inclusive, a fazer Sand Series, né? Acho que o Sand Series do ano passado foi ele, né? Não lembro se foi o Parada. O Sand Series de Brasília, quem fez, quem foi o árbitro geral foi o Schneider. Schneider. É, eu tava lá junto e foi o Schneider que fez. Quando nós fizemos o Sand Series aqui em São Paulo, em Santos, que foi em 2020, foi o Dodô que fez, porque o Parada não, ele tava num outro torneio de tênis. Que aí também tem isso. O que que acontece? Quem faz esse revezamento, isso eu posso falar, porque a gente, às vezes, tenta pegar esse rodízio pra poder ajudar. Quem determina isso é o departamento de arbitragem, nós não interferimos e quem coordena é o Ricardo Reis. Então, ele que faz toda a... O cronograma. O direcionamento de quem vai pra qual torneio. Então, às vezes, você tem um torneio de tênis que é tão ou mais importante do que um BT 200, então ele precisa e aí ele desloca às vezes o Vinícius, manda pro Vinícius pra um lugar e manda Giovanna pra outro e assim sucessivamente. Então, a gente não tem... E é até bom isso, sabe, Marquinhos? Porque não tem aquela história Ah, você que escolheu o árbitro, direcionou... Não, não tem nada disso, cara. Você só acata o que foi te mandar. É tudo muito transparente. Então, o que que a gente faz? Nós temos um cronograma quando a gente aplica o torneio, né? Você tem o application form, você faz o torneio. Antes de você mandar o application form, no caso do estado de São Paulo, para a CBT e depois ir pra ITF, a gente faz um comunicado interno pro Ricardo. Essa é a vantagem de você ter o coordenador do departamento de arbitragem da Federação Paulista ser o cara que determina quem vai pra onde na ITF. Então, eu mando pra ele... Ricardo, ó, eu mando um e-mail três, quatro dias antes de fazer a aplicação do torneio, vamos aplicar um torneio assim, assim, assim. É possível liberar o árbitro tal? Aí, ele vai olhar como é que está o calendário. Se for possível, ele não tiver nenhum outro torneio onde ele precisa daquele árbitro pra poder fazer esse direcionamento, ele libera e aí a gente já aplica informando o árbitro. É assim que funciona. O Fadu, o que me preocupa, assim, é que nem a gente fala muito, o bicho de tênis tá crescendo, o bicho de tênis tá crescendo e você me contando isso, pelo andar da carruagem, essa parte de arbitragem não tá andando em conjunto... Não é a mesma velocidade. Tá defasado. Eu tenho que falar a verdade, a gente tá defasado. E o que me preocupa muito é isso, porque com os grandes números de torneios, com os grandes números de inscrições dentro de torneio, um torneio, por exemplo, um BT400 que acabou de acontecer agora, existem uma final, jogar sem um árbitro de linha, uma final, jogar... Eu acho muito complicado para o esporte, para o profissionalismo no esporte, você entendeu? Eu acho que isso é um retrocesso de todo o trabalho que vem sendo feito, né? que bom que você fez essa... Não, mas na verdade, cara, o que eu tô falando pra ele é que assim, a semifinal do BT... O último BT400 no Brasil foi feita sem o árbitro de linha. Quando eu vi um árbitro entrando com uma cadeira de plástico e colocar do lado de um poste de uma quadra jogando um BT400, cara, isso é muito preocupante. Pros leigos, eu acho que não, mas pra nós que respiramos beach tennis o dia todo, eu acho que é muito... Eu fiquei triste, na verdade. Eu também. Porque eu acredito que deve ter acontecido milhares de coisas lá que a gente não sabe o que aconteceu, mas eu acho que esse tipo de coisa, a gente já chegou num patamar de beach tennis que não pode mais acontecer, né? Que bom que você fez essa colocação, Marquinhos, e eu fico até feliz. A gente tem tempo ainda, né? Tem, vamos embora. Tá sol ainda. Tá sol, então tá bom. E primeiro do ano, né? eu tô repondo a água que o pessoal falou, pô, esse fadu deve ter bebido demais na virada de ano, né? Eu vou entrar com o pé direito. Já entramos, já entramos. Cara, que bom que você fez essa colocação. O que que é... Bom, primeiro que no estado de São Paulo, assim, a nossa gestão, né? Federação Paulista, né? Luiz Fernando Palheiro, presidente da federação, Danilo Ganho, vice-presidente e superintendente. Danilo, também um beijão pra você, feliz 2023 pra nós, né? Eu responsável pelo Departamento... só. Eu não tô criticando a organização. Não, não, mas você tá me dando... Não, mas é importantíssima essa sua colocação e eu faço essas menções aqui, né? Da Federação Paulista, do nosso presidente Luiz Fernando Balheiro, que também, na lente da verdade, eu mando um beijo, viu, presidente? Muito obrigado por toda oportunidade, por tudo que o senhor tem permitido da gente trabalhar e, se Deus quiser, esse ano de 2023 já está sendo e continuará sendo um ano de muito sucesso pra todos nós. Temos aí o desafio do nosso Sandy Series, né? Que será em abril, em Ribeirão Preto e a gente pode falar daqui a pouco um pouquinho mais disso, vai ser bem bacana. Mas, assim, falando sobre isso, O departamento de Beach Tennis, coordenado por mim, junto com o Danilo, que é o vice-presidente, o superintendente e o presidente, no estado de São Paulo, qualquer torneio ITF barra CBT barra Federação Paulista, você jamais, você, a torcida do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, jamais verá acontecer o que aconteceu em Garopaba. Por quê? Porque aqui nós seguimos a risca o que determina a regra da ITF, a regra da CBT e a regra da Federação Paulista. Para você poder fazer um torneio ITF em qualquer estado desse país, você precisa ser, qualquer promotor de evento, ele precisa ser e estar solidariamente responsável com a Federação Local. Então, não adianta ir lá na ITF, ah, eu conheço fulano, eu vou pedir a data. Não, você não vai pedir data, você não vai fazer nada se você não pedir para a Federação Local. Então, eu quero fazer um torneio lá em Fortaleza. Vou procurar o Fadu. Não, você não vai procurar o Fadu, você vai procurar o Departamento de Beach Tênis da Federação Cearense com o presidente da Federação Cearense. É ele quem vai te atender e aí ele vai fazer, vai ver quem você é, se você tem uma empresa, uma promotora de eventos bacana, se você cumpre com seus deveres, verificar seu CNPJ e assim sucessivamente e tudo mais. E esse foi mais um corte do Beach Tênis Brasil Podcast. Se você curtiu o vídeo, o link está disponível aqui na descrição do vídeo. Corre lá, assina o nosso canal e ative o sininho. Siga e compartilha. Obrigado.